o rio gariba tudo cheio de novo hoje o seu dia foi lotado rio gariba rapaziada o rio gariba está cheio de novo muita água estou aqui em rio da ponte estaciona para a rio lá muita água veio outro ontem está passando o truão o truão que tá pegando de novo truão viu rapaziada muito bonito aqui ó a onda d'água e aparelho vamos lá rapaziada vamos pescar de baixo uma vez água muito emergente